Olá, amantes de séries, e vamos às notícias da Cimeis. Antes de começar o vídeo, eu peço aqui pra você se inscrever no canal, que é o mais importante, além, é claro, de curtir e compartilhar o vídeo com os amigos, que também ajuda o canal a crescer. E também acesse as redes sociais e o site tá linkado na descrição pra saber mais notícias do mundo da TV e do cinema. Começando com dois revivals que estão vindo por aí. O primeiro é de Party Down, que foi encomendado pela Stars no início desse mês. A série foi exibida entre 2009 e 2010, lá nos Estados Unidos, e tem entre os criadores o Paul Rudd. Também a Ellie McBeal, que foi exibida entre 1997 e 2002, pode ganhar um revival em breve, ainda não tem nenhuma emissora atrelada ao projeto. A série foi estrelada pela Cadista Flockhart. A edição deste ano da Comic Con de San Diego foi novamente cancelada. Uma edição online será realizada no fim de julho, como sempre, mas deve ser bem parecida com o que aconteceu ano passado. Uma versão bem menor deve ser realizada em novembro, de segundos organizadores, mas ainda está em desenvolvimento dessa ideia. E agora vamos às inovações desse mês. Cidade Visível, série brasileira de Carlos Saldanha, foi renovada pra segunda temporada. Superman Lois, foi renovada pra segunda temporada pela CW. Simpsons foi renovada pra 33ª e 34ª temporada pela Fox. E Outlander foi renovada pra sétima temporada. Chloe Bennett, Dolph Cameron e Anna Perrault serão a Florzinha, Lindy e Docinho, respectivamente, na série live-action de As Meninas Superpoderosas, com produção de Diablo Code e Greg Berlant. O episódio piloto deve ser gravado em breve. Pauls irá encerrar na sua terceira temporada, que estreia em 2 de maio lá nos Estados Unidos, lembrando que ela será exibida pelo FX aqui no Brasil. Paul Bettany e Claire Foy serão os protagonistas, o duque e a duquesa de Arjo, na segunda temporada de A Very English Scandal. Foy ainda será uma das produtoras executivas da segunda temporada. O reboot animado de Todo Mundo Odeio Cris está em desenvolvimento pela CBS Studios. O Chris Rock deve retornar pra narrar a série, mas outros detalhes não foram revelados. A quarta temporada de Queen Eve será a última, foi informada esse mês pela BBC América. A quinta temporada deve ser em 2022 apenas. E antes de encerrar o vídeo de vez, eu falo aqui das novas mudanças da Disney. Villvanegra e Cruella serão lançados simultaneamente nos cinemas e no Disney Plus através do Premiere Access, naquele valor de R$ 70. Cruella estreia dia 28 de maio e Villvanegra estreia dia 9 de julho. Lembrando que eles também vão ficar aí por dentro determinado e depois vão ser lançados em uma outra data diretamente no streaming. Deve ser mais ou menos de 45 dias após a estreia. E por fim, Luca, o novo filme da Pixar vai ser dos filmes de Soul e também vai ser lançado diretamente no streaming. O filme animado será lançado em 18 de junho, diretamente no Disney Plus. O vídeo de hoje fica por aqui e eu espero você...